Olá pessoal, vamos a mais uma aula, gravura ou ato de gravar? Aula com a professora Daniela Krieger-Rouz. Artista citado hoje é Rubem Grillo, gravurista, desenhista e escultor. Inspirados nas obras da série Objetos Imaturos, criamos nossos desenhos. E agora é hora de experimentar o processo de gravar. Vamos lá! Prepare o material. Água, pano, pincel, caneta, desenho, material da matriz e tinta. Vou começar com a matriz de isopor. Estou reutilizando, foi a base de uma pizza. O meu desenho dei o nome de ex-vaso. Utilizei a forma de um vaso e criei meu objeto imaturo. Coloquei a folha em cima da base de isopor. E agora vou contornar realizando uma leve pressão com a caneta. Verifiquem que a professora centralizou a folha em cima da base de isopor, que vai ser a nossa matriz. Retiro o papel e por cima das marcas vou reforçar o desenho. Vejam que agora realizo o traçado para obter o desenho que realizei no papel. Depois do desenho pronto, é hora de fazer os sulcos. Isso mesmo! Sulcos! Sulcos é o nome dado a essa escavação que a professora faz sobre a linha. É ela que vai possibilitar o desenho aparecer na hora da gravação. Se fosse na xilogravura, iríamos retirar madeira. Seria feito com as goivas. Nome da ferramenta utilizada, que parece um formão, com pontos diferentes. Na isogravura, abro o caminho com uma série de pontos. Veja que depois de realizar os pontos, passo a caneta criando uma linha contínua. Devo tomar cuidado para não afundar demais, pois isso poderá romper o isopor, separando o desenho da matriz. Esse é o limite. Esse é o limite. Se afundar mais, pode romper o desenho. Veja que já ficou bem marcado. Vou fazer mais alguns acabamentos. E resolvi fazer uma flor invertida, já que o meu vaso é um ex-vaso. Resolvi colocar uma flor desafiando a gravidade aí. Para dar um toque artístico. Enfim, a matriz está pronta. Eu gostei assim. Vejam que passou um pouquinho, mas nada que danifique a matriz. Aí está o desenho e a matriz. E agora chegou a hora de começar as nossas gravações. Vamos fazer várias impressões. Eu estipulei aqui fazer quatro impressões. Vou começar com a tinta vermelha. Vou passar a tinta por sob a matriz. Mas, cuidando que, ao passar a tinta, não posso deixar excesso de tinta no suco. Vou colocar a folha. Cuido para ficar centralizada. E olhe os movimentos que a professora vai fazer aqui com a mão. É muito importante fazer esse movimento circular sobre toda a superfície. E agora vamos tirar e ver. Tcharam! Olha que legal! Vou realizar quatro impressões. Vamos para a segunda. É muito importante, nesse momento, pegar um pincel limpo e retirar o excesso de tinta que fica sobre o suco. Pois é o suco que vai gerar a linha branca no nosso desenho. Observem aí de novo. Gravar possibilita ter várias cópias. Mas isso não significa que as cores tenham que ser as mesmas, a tonalidade. Então, vou aproveitar esse resto de tinta e vou fazer agora uma cópia mais clara. E mais uma impressão saindo. Vamos comparar. Olha só que legal! Dois tons da mesma cor. Agora, resolvi passar o vermelho sobre toda a matriz. E no local do desenho, vou acrescentar leves batidas com a cor azul, gerando assim uma tonalidade de roxo, representando um efeito de luz e sombra. Faço os acabamentos e vamos para a nossa terceira impressão. Vejo que a professora acelera o vídeo em alguns momentos, né? E aí está a nossa terceira impressão. Que bacana, né? Vou aproveitar o resto de tinta que ficou na matriz e uma folha que eu tenho aqui para retirar, fazer a quarta impressão. Ficou mais clara também. Olhem só! Que bacana! As quatro impressões. Agora chegou uma hora muito importante. Nós vamos identificar nossas gravuras. Lembram que são quatro gravuras, quatro impressões que a professora Dani fez. Então, eu vou anotar da seguinte forma. Primeira impressão de quatro. Essa foi a primeira impressão que a professora fez. Vou colocar o título, ex-vaso, o mês, que é o mês seis, e o ano, que é o dois mil e vinte. Quando for para a segunda impressão, vou fazer a mesma coisa. Observem bem. Na gravura, isso é muito importante. Isso marca a tiragem. Quantas cópias existem desta gravura. Novamente. Então, a primeira de quatro, a segunda de quatro. Agora estamos na terceira de quatro. E a quarta impressão de quatro, que a professora Dani fez. Olha que bacana! Todas as impressões juntas. E agora chegou a hora de fazer o seu. E se você não tem o isopor, a professora deixou mais duas opções de gravura no próximo vídeo. Assista, confira, e até a nossa próxima aula. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho